E aí meu povo, olha eu aqui de novo, marinheiro da estrada, a novela da vida real. Que horas são agora? Parar de Brasília, 10 para 5 da tarde. É gente, é esse horário que nós estamos saindo da primeira entrega, 10 para 5 da tarde, agora a gente tem 400 km até a segunda entrega. Chegamos, era o que? 6 e pouco, tiveram que esperar até 7 para entregar a nota. É. Quando era o que? Uma hora estava descarregado? Uma hora da tarde, estava descarregado, mas o que demorou foi os comprovantes e o recibo de pagamento. Exatamente, demoraram muito para fazer a conferência da carga, porque tinha dado... Divergência na nota. Divergência na nota, né? Então isso demorou muito. Então já deu uma chuva hoje à tarde. Aí a gente só está saindo esse horário, agora tem que entregar a nota até amanhã, meio-dia. Mas ainda que... Falaram para a gente aí que Rotomópolis só descarrega à noite. É. Então você tem que entregar a nota até o meio-dia e o descarregamento começa depois das 10 horas da noite. Imagina. E durante o dia eles descarregam só frios e... Perecíveis. Perecíveis. Então é isso aí, gente. Tem chão ainda para pegar, BR 070, saindo de Barra do Versa, rumo à cidade de Rotomópolis. E para quem quer saber, hoje de manhã você foi fazer os exames. Fui, fui fazer os exames hoje. Agradecendo o nosso amigo aí, o Marcos, né? Mototaxi. Isso. Nosso amigo Marcos Mototaxi me levou lá, me deixou lá no ponto. Eu tive que fazer dois tipos de exames, tá gente? Exames laboratoriais que eu fiz no Laboratório Pasteur. E depois eu tive que ir no CDI, que é o Centro de Diagnóstico de Imagens, fazer o ultrassom. Né? E... Mas eu só vou ficar sabendo o resultado disso hoje à tarde. Amanhã, sendo provavelmente, vou passar para... Meu irmão passar para uma médica, para ela poder fazer a avaliação de como está a situação do barinheta. Né? Beleza, gente? Então é isso. Mas eu estou melhorando, me sentindo melhor a cada dia, graças a Deus. Mas tem que ver o que foi esse primeiro impacto que vai acontecer. Beleza? Vai que não aparece nada nos exames. É. O pessoal pediu a Deus para ter livrado a doença. Quem sabe hoje já não tenha mais. É, uma coisa eu já sei, né? A médica me disse que eu tenho... Ela pegou e falou assim, você tem tortura no fígado? Eu falei... É, doutora, viu? Eu cuido bem do meu fígado. Até ele está gordinho. É... Não deixei o fígado magro, não, gente. Meu fígado também está gordinho. Bem sujitinho, tá? Não é por isso que deu... Não. Não é por isso que pode ter dado problema. Beleza? Vamos verificar aqui. Mas... Diz que eu tenho tortura no fígado. Foi a primeira impressão que ela viu. Então... Isso significa que eu quero que eu cuide bem do teu fígado, né? Deixo ele sempre bem alimentado. Beleza, gente? É, já raiou o dia. BR 070. Agora é sobre 6h35, horário de Brasília. Dia 12, hein? 12. Hoje de abril, 2022. O cara que está acordando hoje, Leilão. 5. Horário de Brasília, 5. 5 horas, horário de Brasília. 4 horas, horário de Brasília. Não pode acordar com a guarda. 4 horas da manhã, atenção. Por isso que você pediu para eu colocar o meu despertador? É. Porque no meu relógio era 5, no seu era 4. É, eu sempre faço tudo. Porque o meu despertador, o meu relógio de telefone, ele já estava com o horário do Mato Grosso desde ontem. Lá de Barra do Garça. Lá de Barra do Garça, ele já mudou o horário. Já estava. Apesar que o pessoal de Barra do Garça disse que lá é o SUS no horário de Brasília, né? É. Então, já que não, eles dizem não, o SUS, né? Realmente o que eles usam é o mesmo horário de Brasília. Aí o... Aí quando nós fomos dormir ontem, aí perguntamos, que horas que nós vamos sair? Que horas que nós vamos acordar? Às 5 horas da manhã. Ah, então eu falava que eu não tenho despertador do meu, eu não quero acordar as 4. Eu tenho que botar as 4 da manhã e eu não quero acordar as 4. Põe no seu despertador que não é 5, o meu é 4 da manhã. Esse é o lugar que a gente dormiu, gente. Não tinha uma arma viva. Nem corta, graças a Deus. Vinha alguém, parava lá com o caminhão, dá a meia volta e ir embora. E nós lá fazendo o janto. Pra frente do posto. O posto fechou às 6? Às 8? Era às 7 do meu. Ah, era às 7 do seu? Era às 6 e 59. Né? Não era às 6 e 58, 6 e 57. A Leila foi perguntar lá que horas que fechava. Aí ele disse que fechava às 8. A Leila voltou pro caminhão e as luzes apagou. É que nós paramos ali já passado das 6 horas. Não tem que passar das 6 horas. Nós paramos... Quase 7 horas. É. Tá, mas enfim, horário de Brasília a gente parou quase 8, né? Isso. Só fui no banheiro, perguntei se podia pernoitar lá. Sim, só que o posto vai fechar daqui a pouco. Aí fechou. Sorte que tinha internet, né? Tinha wi-fi deles, porque a nossa... Pensa o wi-fi bom. Tanto é que quando eu saí lá de Barra do Garça, o Leila disse pra Leila, essa noite vai ser sem internet. E a gente vai parar ali, na região de Paredão Grande. Se eu rodasse 150 km, os ônibus eu tava satisfeito. Depois que a gente saiu da entrega. E a gente rodou 150 km, 150 e pouco km. Porque daí rodou 150 km, ficava 105, 40, 200 e... É, 250 km. 250 dá 4 horas e 10, 4 horas e 20 de viagem. Mas a gente tem que parar pra abastecer as 5 horas de viagem. Se a gente sair 6 horas da manhã, 7, 8, 9, 10... Até as 11 horas a gente chega lá e entrega a nota. A nota é até meio-dia. Então tá tranquilo. Mas daí nós saímos... 6 e meia... 5 e meia... 5 e meia. 5 e meia. Só que o horário de Rondonópolis, 4 e meia. É, 10 e meia nós vamos entregar a nota. 10 horas também. Então 10 horas da manhã a gente consegue entregar a nota, porque lá tem uma hora a menos também. Milho Pendoanda, dá pra sentir o cheiro do milho. É. O que é que dá mesmo? Dá sim. Então é isso. É corrida. A barulha é doido. Tá bem bonito o milho aqui do carro. Dos dois lados. Olha, desde que a gente acordou o primeiro posto de combustível que deu, 80 quilômetros. 6 e 79. Aqui a gente já parou uma vez, também não tinha internet nenhuma. E eu não consegui postar vídeo ontem. Não postou? Não. Mas de ontem pra hoje baixou? Ah, hoje de manhã eu não cheguei nem a olhar. Peguei o celular e saí, nem a ver. Mas eu não consegui postar vídeo ontem porque lá em Barra do Garça, no Atacadão, eu não tinha sinal. Brincadeira, nem da cidade, hein? Em Alagaça também o sinal não tava aquelas coisas, né? É. Nós estamos próximo aqui, gente. Primavera do Leste, viu? 40 e... 40 quilômetros de Primavera do Leste. Por isso que tem essa... Essas montes... Um monte de plantação já aí, ó. Minha velocidade, que é 60 quilômetros naors aqui pra trazer kinda minha curva aí. Minha meteoritosa. Meu cara vai dar 60 quilômetros aí pra... Ver dançar a velocidade. Durva e depois ponte. Essa é o motorista Tem que reduzir Mas é muita curvinha Nessa motoria Bastante Aí pessoal Para quem está interessado Para quem está preocupado Com esses dias todos Só dizendo Que já conseguiu Uma leitura Dos meus exames Eu passei para o meu irmão Passei para o meu irmão Meu irmão tem um eco Está fazendo medicina E dois sobrinhos também Que são médicos Cardiologistas Então daí eu passei os resultados Para o meu irmão E ele encaminhou Para o neto dele Praticamente terminando A faculdade de medicina Então já está trabalhando No hospital Juntos com os professores Que são médicos É, já está fazendo Já está estagiando Paulo Lógico estará fazendo Residência Vamos lá Agradecer o Jorge Jorge, muito obrigado Pela atenção Muito obrigado Pelo carinho E é rápido que veio a resposta Pois é, ele falou Passamos para ele ontem à noite E ele disse que ia passar a noite Para o Jorge E o Jorge já de manhã Vem lá no hospital Para os professores E ler o resultado Mas como ele já Já está bem Bem experiente Bem Eu vou dizer Não conheço Como já avançado Siriema Aí ele já pôde ler o resultado É, e a única coisa Que ele encontrou mesmo Foi aquilo que a médica Já tinha me antecipado Né Que eu trato bem Do meu fígado Por isso o fígado Está gordinho Né O restante, gente Está tudo normal Meus exames de saúde Graças a Deus Né Dizem O que eu posso ter apanhado O que eu posso ter pego É uma virose Né E ainda não está descartado A dengue Porque eu achava Que no meio Aqueles exames todos Ia ter algum exame Que dizia de dengue Mas não tinha não É, o médico mesmo falou Que pode ser dengue Pode ter sido Uma virose Mas Como os exames Não foram pedidos Específicos Para isso Ah, gente Então aquele xilique Que eu tive lá Foi coisa muito grave Graças a Deus Ah, e não Diz que não tem a ver Com o fígado gordo Não Não tem a ver Com o fígado gordo Agora o restante, gente Diabeta Essas coisas Está tudo normal Está tudo normal E sepia Tudo normal Né Então o restante Graças a Deus Está tudo dentro do desconforto Porque afinal das contas, né Eu cuido desse porquete, né E falando com outras pessoas Me disseram que Me disseram e fizeram também O ultrassom Também apareceu O problema Fígado gordo Aí o médico Diz que muitos brasileiros Têm E não sabem Sim E não é Aí o pessoal vai dizer Ah, mas o marinheiro Come muita gordura Gente Quando a gente faz as lives Às vezes a gente faz Alguma coisa com gordura Mas não é Nosso dia a dia É, gente Nosso dia a dia Não é toda hora Comendo comida gorda, não Eu, particularmente Gosto de uma comida Mais Gordiosa Mais temperada Forte de tempero Mas isso Não é o nosso dia a dia, não Né Nosso dia a dia É o arroz e ovo Vida russa Arroz e ovo Não E o que eu fiz Era uma Carne Cortada em tirinhas Acebolada Arroz E um purê de batatinha Aí, ó Vendo Então a nossa comida É sempre É saudável Toda a gente Com a nossa comida Não é saudável É saudável Só que às vezes A gente extraforra Todas as coisinhas Mais gostosas E a gente A gente faz Muito refogado Também Então a gente come Legumes Aí às vezes A gente para E compra Com a comida Mais gostosa Não põe comida Saudável Não fosse gostosa Pegou pesado Como se minha comida Não fosse gostosa Não Diga-se Uma comida Mais sustância Agora falei Que comida saudável Não é gostosa Já paramos Para abastecimento Em primavera do leste E agora Pegar sentido Então vamos lá Isso Pensa no preço Do diesel Muito caro Foi o diesel Mais caro Que a gente Abastecido Na viagem Isso E depois A gente abasteceu Por bem menos E agora 6,86 Saindo da 0,70 Para pegar agora MT 130 Para pagar a pedágio Para 600 metros Opa Não perdeu o costume Espero que seja Pelo menos Boa a rodovia 9 Florentio Opa 9 Florentio 9 27 27 Vai ter outro Ainda Antes de chegar E vamos ao novo Vai É um boi Né Bom dia Bom dia Tudo bem? É Seguindo a BR Chegando na cidade De Pochoré Ou Aqui tem um morro Da mesa É isso? É Eu vi antes Morro da mesa Mas não sei qual que é Será que é aquele Morro lá? Será que é aqui lá? Aquele reto à frente? Aquele reto lá na frente Será que é aqui lá Que é a mesa? Sei Morro da mesa É Isso nada aqui Ou esse aqui Sei lá Ou essa montanha toda aí Que está atrás Outra mesa aqui Atrás desse morrinho aqui É É Tem outro aqui também Morro da mesa Sei lá qual que é Mas se você souber Você que está aí na rodagem E conhece esse lugar Diz pra gente Morro da mesa É o que está Na nossa esquerda aqui Que tem as antenas Né Ou é o morro Que está bem quase A nossa frente Lá Longe Mais à direita Também parece Uma mesa Lá Então tem dois morros Lá é mais parecido Com mesa É Eu tinha visto um morro Lá atrás Que parecia com uma mesa Redonda Era esse aqui Era esse aqui Era esse Olhando de longe Parecia bem redonda Ah Entendi Bem-vindo a Pochorel Pessoal Vou fazer uma pergunta A você agora Você que é caminhoneiro Está assistindo esse vídeo E você É também Um caminhoneiro É também Um viajante Da estrada Se você Tivesse com Um caminhão Tá Com menos De 400 quilos Dentro do seu caminhão Mas você está carregado Né Você tem três entregas Ainda para fazer Tá Mas a tua carga É bem leve Que não chega A 400 quilos Se você vai passar Numa rua Numa rodovia Pedagiada Você levanta O eixo Se você é bitruque Né Truque Bitruque Sei lá Né Você tem mais de três eixos Mais de dois eixos Você levantaria Um eixo Para passar No pedágio Isso para nós Agora eu quero saber Agora eu quero saber Você está com a carga leve Caminhão quase vazio Você só paga Pelos eixos levantados Pelos eixos no chão Você só paga Minha memória está aí Ligada Só paga pelos eixos Que estão no chão Eixo levantado Você não paga E daí Você levantaria Um eixo Ou mais de um eixo Para você Poder passar no pedágio Que era a sua resposta Tá Daqui a pouco Daqui a pouco Nós vamos conversar Sobre esse tema E agora gente Nós vamos passar Aqui a cidade De Pochoréu Pochoréu é Mato Grosso Tá gente Nós estamos aqui Na MT 130 MT 130 Usa essa cidadezinha aqui Faltando 86 km Para a gente chegar No nosso cliente Em Rondonópolis Se comportar a cidade Em Rondonópolis 80 km 80 km Essa rodovia É uma rodovia Pedageada Tá São dois Pedagens Que tem Você paga Para entrar E paga Para sair A gente faz A gente faz o que Uns 130 km Nessa rodovia Ou não Uns 120 km Talvez Acho que nem Esse Ah é Porque estava Faltando Uns 130 km Lá de onde a gente Abasteceu Então tá Entrar Porque tem carro Estacionado Aí Fica difícil De ele Passar Ali A gente já Foi para Acostamento Terceira faixa Eu acho Não é Acostamento É que ali Tinha Intermitente Mas era só um pedacinho Não vou devagar Ninguém tem pressa Passagem por dentro Da cidade Mes Quase saindo Da cidade Aqui Mes Pelo jeito A gente Uma cerâmica Grande Quantidade De Chaminé Polaria Cerâmica Ó Jarudoro 18 18 Jarudoro 18 km Olha o gorro Bonito Aí na frente Imagens Bonitas Aí Do Mato Grosso Para você Bom gente Se você Aí Se você É caminheiro Que respondeu Que sim Que levantaria O eixo Ah Eu vou dizer Que eu estou Com você Eu também Levantaria O eixo Tanto é Que levantei Mas só Que depois Tive que baixar Gente Por que Gente O que Que diz A lei A lei É clara Veículos Vazios Né Com eixos Suspensos São isentos De pagar O pedágio O eixo Que estiver Suspenso Entendeu Gente Então Então Eixo Suspenso É isento De pagar Pedágio Desde que O caminhão Esteja Vazio E dessa Vez Eu passei Aqui Nesse Pedágio A primeira Vez Que isso Aconteceu Com a Gente Né Sim A moça Do pedágio Viu Que tinha Um eixo Levantado E perguntou Você tem Alguma nota Eu falei Só nota Fiscal Já falei Na brincadeira Mas na verdade Ela estava Levando a sério Ela estava Perguntando Se eu tinha Alguma nota Fiscal Mesmo Como eu tinha Dado Uma nota De cem reais Para ela Descontar O pedágio Eu pensei Que ela ia Perguntar Se eu tinha Alguma nota De dez Uma nota Menor Uma nota Menor Né Quando ela Perguntou Você tem Alguma nota Eu falei Só de pedágio Não Só de Só nota fiscal Eu falei Aí ela Pois é Pois é Nós vamos ter Que abrir O seu baú Falei Mas abrir Por que? Ah Para saber Se o seu Caminhão Está vazio Eu falei Não Então Não precisa Abrir Não Se o problema É esse Eu baixo O eixo Porque eu estou Com carga Mas eu estou Com quatrocentos Quilos Só Eu estou Com menos De quatrocentos Quilos Ainda Disse Para ela Aí ela Pegou E falou Se é Mas o caminhão Tem que estar Vazio Eu falei Ah Então Baixei O eixo Só que o seguinte Né gente Eu já tinha Passado ali E eles dizem Que tem dois Sensoros Um antes E depois Do pedágio E o antes Do pedágio Já tinha Detectado Que eu estava Com o eixo Levantado Aí aquela Enrolação Eu tive Que baixar O eixo A moça Teve que anotar Que eu baixei O eixo Aí teve que vir Outra Para liberar Minha passagem Tudo isso Porque eu estava Com o eixo Levantado Mas eu tinha Carga dentro Do caminhão Tá Eles estão Errados Não 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 Gente Quem estava Errado Era eu Tá E eu tenho Que admitir Minha culpa Porque A gente Sempre Tenta dar Uma despertinho Né Então essa vez Eu tentei Dar uma despertinho E me ferrei Então foi isso Que aconteceu Eu tentei Dar uma despertinho E me ferrei Mas na verdade Uma despertinho A maioria Das pessoas Não sabe Que na lei Está Que o caminhão Tem que estar vazio Então é bom Com esse vídeo Eu não sabia Porque desde que Foi conseguido Isenção do eixo Levantado O eixo suspenso Eu só ouvia Falar Se você estiver Com o eixo suspenso Você não paga Mas eu não sabia Que tinha que estar O caminhão vazio Sim Então é uma regra É uma lei Todo mundo passa Com o eixo Suspenso Quando está mais leve Tem um monte De gente que passa Mesmo porque A gente já gasta Tantas coisas Na estrada A gente já tem Tantos gastos E uma pequena Economia Que você faz Às vezes é pequena Às vezes se torna grande É de muito bom grado Né Por exemplo Agora a gente ia Economizar nove reais São dois pedagens São dois pedagens de nove Nove reais Para apenas Um eixo levantado Né Agora você imagina Você imagina Um caminhão Com esse aqui E se ele estiver leve Ele pode levantar Até três eixos Né Só num caminhão Desse aqui Já vai dar O que? Vinte e sete Vinte e sete Vesses dois Vesses dois pedagens Cinquenta e quatro reais De economia Só nesse trecho Entendeu? Cinquenta e quatro Opa Enchei onde não devia Cinquenta e quatro reais De economia Gente É um dinheiro É uma ajuda Para um caminhão Isso só num trecho De cento e poucos quilômetros Sim Só num trecho De cento e poucos quilômetros Já é uma ajuda Já ajuda A refeição do dia Já é uma diária Né E olha Olha aqui ó Pedagiada Tem que pagar Todos os eixos E os buracos Tem tudo isso Quantidade de buracos Uma rodovia Mal conservada Olha os matos De novo Né Buraco Mato Então não é uma rodovia Que você paga o valor E paga feliz Porque você está andando Uma boa rodovia O mínimo que você vai pagar São nove reais Que é um Automóvel Automóvel São duas vezes de nove reais Já dá dezoito Nesse trajeto E caminhão Olha ali ó cara Fechou o eixo ali ó Tá aí o vasodos Fechou não as rodas Olha os buracos Olha os buracos Entendeu? E pra trafegar Numa rodovia dessa Eles exigem Que pra levantar o eixo O caminhão tem que estar vazio Tá? Então é isso aí Que eu digo Gente É complicado É complicado Mas Eles têm a razão E não dá pra discutir Porque Eles estão certos E se você for parar Pra analisar Tem uma placa Tem uma placa Bem no começo Um pouquinho antes Pro pedágio Tá? Tem uma placa dizendo Eu quando eu passei Eu não consegui ler A placa toda Mas tem uma placa Informando Que você andar Com o eixo suspenso Irregularmente É infração É infração Não sei que infração Que é Média Mas É sujeito A luz Né? Então Quer dizer Não quer dizer Que eu não possa andar Com o eixo levantado Se eu quiser levantar O eixo aqui Eu posso levantar O eixo O que eu não posso Pelo que está dizendo Aquela placa ali É eu querer Ter vantagens Com o eixo levantado Sem irregularmente Entendeu? Tipo Aí eu ia ter uma vantagem Que eu ia pagar Nove reais a menos Mesmo estando irregular Entendeu gente? Então é isso Mas Nada impede O policial não vai me Lá se eu tiver Com o eixo levantado Se eu tiver Com pouco peso No caminhão Isso não é Passivo de tudo Passivo de tudo Assim Se eles comprovassem Que eu tivesse Passado no pedágio Pago o pedágio A menos E estivesse carregado Né? Era uma deles Fazerem o seguinte Eles ter deixado Eu passar No pedágio Pago Só dois eixos E ter ligado E ter ligado Para a polícia militar Que tinha aqui na frente Aí eles ligavam Para a polícia militar Para a polícia militar E mandavam a polícia militar E verificar Que esse meu caminhão Está vazio Tá? Aí como o meu caminhão Estivesse cheio A polícia Poderia me aplicar Uma multa Porque eu passei no pedágio Com o eixo levantado E eu não deveria ter feito Beleza gente? Então fica um alerta Para vocês aí Para muitos caminhoneiros Que às vezes Não sabem Da lei direito Né? E acha Como Todo mundo acha Muitas pessoas acham Ah eu estou com o caminhão leve Eu posso levantar o eixo No pedágio E pagar menos O pedágio Tá? Então fica aí A dica Então vamos ver Olha aí Que estrada bonita Estrada bonita? Sim A estrada não A paisagem Né? Certo A paisagem Nesse morro Aí E por aí Gente Era isso aí Que a gente queria falar Mais um Agradecer mais uma vez Aí a A viagem que vocês fizeram Com a gente A companhia de vocês Vocês estarem com a gente Todo esse tempo Né? Fica aí meus agradecimentos E eu gostaria de saber Tá? Quem viajou com a gente Levanta a mão É Levanta a mão E deixa o like Para a gente Ok? Grande abraço A todos Fiquem com Deus E que Deus Os acompanhe Isso é buraco Gente É